O que te levou lá para a Jai6? Quem me levou? Eu fui através do WM, né? Porque eu era da empresa do WM. Ele era um dos meus empresários, o MCWM. E aí eles fecharam uma parceria com a Jai6 e eu acabei indo. Quem é o seu empresário hoje? Hoje é só o Rodrigo. Só o Rodrigo? Menos mal, hein? Tirou três na jogada. É. Só que era só o Rodrigo, né? Mas era firmeza. Mas, tipo assim, negócio, negócio, amigade é forte, né? É, negócio, negócio, amigade é forte. Não tem jeito. Mas ele era um cara da hora. Me ajudou pra caramba também, sou grato. Mesmo nos lugares que não foi muito legal. Tipo, passei na KL também. Passei dificuldade da KL. Mas mesmo assim eu sou grato, né, mano? Bom, lógico. Que era oportunidade, momento que eu tinha que agarrar e... Parsa, aqui tinha pro momento. Falar um bagulho pra você. Todo mundo que passou pela KL hoje é grande. Pior que é verdade. Tá ligado? Pode crer. Então, mano. Aprenderam alguma coisa, né, mano? Aprenderam. Entendeu? É na dificuldade que você... É, aprendendo ser besta é forte. Aprenderam ser bobo, cara. É na dificuldade que você aprende. É melhor tomar um golpe ali aqui. Não, não. Não, não. Golpe não, sem enrolado, pá. Porque é normal, mano. Uma cânceria, cânceria, cânceria. É uma cânceria, é uma cânceria. Cânceria, cânceria. Melhor tomar uma cânceria logo no começo do que depois. Entendeu? Os números mudam, né? Aham. Aí é melhor tomar de 10 do que de 100. Nossa, mas eu acho que os caras da KL vai ficar olhando hoje e falar Caralho, mano, era pra nós ser a maior produtora do Brasil, velho. Cara, porque todo mundo, mano, passou pela KL, velho. Mas fez história, é o que importa. Fez a história. É a base. Fez. É que o Hermos era difícil de trampar, né? Ele era o dono sozinho. Ele era a mente pensante. Um cara muito inteligente. Pra caralho. Pra poder ter feito isso na época que era ainda. Porque ele começou a trampar. Ninguém acreditou, ninguém acreditava nisso. Ele pegou, fez uma casa, colocou os MC lá e tal. É, ele puxou o bonde. Então, quem é pioneiro sempre é o gênio, né, mano? É o cara que cria também. Só precisava dar uma condição melhor pra galera. É, só isso. Eu passei necessidade lá. Não tinha janta, às vezes, né? Mas agora era triste. Às vezes, bem quase sempre, né? E eu tinha largado de minha casa, larguei tudo, né, mano? Pensa, família, eu já tava no último ano da faculdade, mano. No dia que eu virei pra minha mãe e falei, mano, agora eu tenho a oportunidade de estourar. Vou fazer um clipe lá no Kondzilla. Que é o Hermos tinha prometido pra mim, né? Não, se você vir morar aqui, você vai fazer um clipe no Kondzilla. Sua música é boa, pá. Vem. Falei, ah, demorou. Vamos encostar, larguei tudo. Vim morar no Corró, que a gente fala que era o Corró. Nossa. Realmente. Tinha visita? Visita lá, pelo menos? Se tivesse, pelo menos a do Jumbo já tava bom. É, só pela visita do Jumbo, porque a casa não pagava, né? Mas que, né, mas... Não, o almoço tinha. O almoço pagava, pelo menos. Não, e ele, tipo assim, a janta não tinha, mas o almoço ele sempre fazia, salsicha e nuggets, não como mais isso. Nunca mais, mano. Nossa, só embutido. E miojo, tá ligado? Só carne embutida, não tinha uma picanha nem nada. Você é louco? Picanha? Não, mas ele chegou a fazer um churrasco lá, algumas duas vezes, sei lá. Mas foi bom, sei lá, tá bom, né? Tá bom, né? É o que podia, o que dava as condições. Mas é, tipo assim, é o que ele pensava. Não é meu filho nem nada, ainda tô fazendo muito. Tipo assim, se tá no seu sonho, vai no seu corre. Eu vou ter que sustentar você e tal. Só que aí tinha um jeito estranho de trampar. Tipo, se você não estivesse lá, ele não te dava atenção. Então, é meio que obrigado. Você falou, você tá atrás dos sonhos, você assinou um contrato com o cara, e o cara, se você sai de lá e não tá próximo, ele não vai soltar seus trampos? Vamos ficar próximos, então, e passar nesse exército que tiver pra poder ir atrás do sucesso, né? Meio que obrigava você, né? Porque falava, pô, você não tá aqui, você não vai fazer nada. Se tiver, demorou. Ficava lá, mano. Morava lá em, sei lá, tinha umas 20 pessoas, morava num quadrado assim. O tamanho do... Pô, é com o Rob, é bem velho. É com o Rob, é bem velho. O Rob ainda era louco. É louco, o banheiro era... Nossa senhora. O boi. Nossa, parecia que você tava entrando no pântano. O banheiro era louco, tio. Que? Banheiro de botecão. Banheiro só de chinelo, falei. Louco, mano. De chinelo, você tinha que ir de tênis. De galocha. Galocha. Ninguém queria lavar, né, mano? De papalegas. O baguera varas tretas, o baguera é louco, mano. Mas foi um tempo bom que eu aprendi. Big Brother da vida real. Da vida realzinho. Original, original. Mil grau ainda. Mil grau. E todo dia vinha gente nova, então você tinha que dormir com o olho no peixe e eu tô no gato. Porque nem que nem na cadeia. A cadeia é mais disciplinada, né, mano? Cada um faz a sua função, o seu babu. Lá não. Lá era tudo gente desconcertada, aí vinha todo tipo de gente possível. Uma vez roubaram todo mundo lá. Talvez tacaram fogo, não sei nada. Mas cada dia era uma novidade. Era tipo um... Mano, dá pra fazer um filme muito louco. Você é louco. KL. A produtora. Só os fortes sobrevivem. Mas muita gente passou lá. Mas muita gente mesmo. O Dinho que passou lá também. O Dinho é monstro, monstro. E ele ficou um tempão. Tem pão. Tem pão lá, hein, mano? Caralho. Longe da família também, era de Campinas. Nossa. Mais dolorido. Nossa. Por isso que ele tá muito estourado. Tipo, não é pra você entender. Quanto mais tempo você passa lá... Era muito longe, às vezes, longe da visita. Era só assim, mano. Ele tava cantando só assim. Todo dia que ele acordava. Certo. Lá de Campinas. É, tudo em busca do sonho, né, mano? E era muita gente. Todo dia vinha... Você via no olhar das pessoas que chegavam assim, mano. E desses daí que você lembra aí chegando, você sabe quem tava nessa sua época que deu uma andada no funk? Mano, na época que eu fui, tinha o Menor da DS. Lá em 2014, eu cheguei a ir na KL antes de vir depois de novo, em 2017. Então, tinha o Menor da DS, tinha o 2K, o Biladir. Tinha vários moleques que eu vi antes. Brinquedo, né? Brinquedo. Kevinho. Brinquedo eu vi. É, o Kevinho. Caralho, tinha vários. Tinha vários, mano. Essa época mesmo, pesada. É, nessa época, primeira vez que eu fui. Inclusive, acho que o Kevinho nem tava ainda na primeira vez que eu fui. Depois que eu saí, que ele veio. Foi em 2012, na verdade, que eu fui. E os... Em 2012, meu irmão. Você! Você mesmo aí que tem Alzheimer. Antes de você esquecer, já curte ali, ó. Curte rápido agora, porque senão você vai esquecer. Demorou? Já esqueceu, né, cuzão? Puta que pariu. É pra você curtir, mano. Curte lá. E compartilha.